E aí, Loucos por Carlos, tudo bem? Aí, ó, gauchão aí, ó, resolvendo aí, Marquão. O Marquão nunca aparece nos vídeos, né, Marquinho? Tem vergonha. Você vai aparecer no meu TCC, cara. E a gente vai conversar disso depois. Com certeza. Já te rolai meu plano, né, do TCC lá. Então, você vai me ajudar. Seguinte, descobrimos uma... Bua, não sei o que, numa mangueira aqui, né? Do DS3. E, ó, trocamos todas as abraçadeiras do DS por essas aqui, ó. De tuxo. Isso aqui pode apertar até tirar sangue, né, Marquinhos? Hoje, pra ver, é sem água. Isso aqui. E, ó, então todas... Valeu, os caras levaram a... Fibola, lanterna. Enfim, todas, né, as abraçadeiras aqui foram trocadas por essas de tuxo. Ah, vamos botar a luz aí, vamos ver se dá pra ver alguma coisa, né? Ó, lá embaixo, ó. Ah, acho que dá um pouquinho, pouca coisa, pouca coisa, ó. Todas lá embaixo, trocadas aí por abraçadeiras de verdade, né, se é assim que podemos falar. Então, agora, acho que vai parar de vazar pressão, finalmente, né? E o Gaúcho aí ajudando sempre a gente, cara. Usando a apostação esse para-shop, principalmente. Ranjou uma mangueira top aqui pra gente, que é uma mangueira de pressurização. Apertou até tirar sangue? Tá. Isso aí. Vamos, vamos calar a postinha? Como é que vai ser? Vamos? Vamos lá, caramba, pegando o carro lá. Onde está? Tá lá no carro, mano. Eu acho que... Vamos lá, vamos lá buscar. Eu vou junto. Se vocês quiserem ir junto, ó. Olha os caras. Olha os caras já querendo ir juntar. Olha o Gideoni aqui, ó. Né, Gido? Esse aqui é o Gabriel, tá? Não, porque teve um mano... Quem chegou aqui um cliente, chegou e falou assim, esse aqui não é o Gideoni? Perguntaram mesmo se não é o Gideoni. Só falta um cabelinho assim. É, o cabelinho maior do Gido, né? Mas é isso aí, bora... Bora lá buscar o RS6 do Gaúcho, ó. Vocês já viram o RS6 do Gaúcho aí no canal, então não precisa nem falar. Qualquer coisa, acessa o vídeo aí, RS6. Só botar no meu canal que tem. Valeu? A gente vai só esperar aquele carro lá de trás sair, a gente já vai encostar pra pegar o RS6 do Gaúcho. É, galera. Eu já fui embora aqui, na verdade, né? Eu tô indo lá no... Pra casa. Eu vou pra casa pegar o capacete e uns suportes da GoPro também. E seguinte, aquela mangueira não deu certo, ela começou a soltar uns pedaços, meio esquisita. Eu vou em casa pegar a mangueira da pressurização original que eu tenho lá, uma, e vou colocar ela com as abraçadeiras novas de tucho. E o mais legal de tudo, pessoal, o mais legal de tudo que eu tô indo fazer agora... Gustavo, você não falou porque você tá indo pegar o capacete, né? Acabei de encher o tanque aqui com a nossa sagrada pódio. Tá aqui, ó. Desculpa aí que eu tô meio perdido ainda com esse gimbal aqui. E tô indo... Galera, uma oportunidade que surgiu agora. Cara, eu tava indo pra cá, surgiu agora. De correr com o carro lá no Arrancadão do Race Valley. É, o clube dos 30. Que é um lugar um pouquinho mais fechado, vamos falar assim. Até pra não passar tanta vergonha, porque eu, sinceramente, eu não tenho essa experiência com o Arrancada. E vai ser a primeira vez, né? Tipo, eu tenho mais experiência com o Track Day do que Arrancada. Mas acredito que vai ser bem legal. Eu acho que Arrancada é mais difícil que Track Day, eu acho, pelo menos, né? Ah, mas Gustavo, é em reta, né? Como assim vai ser mais difícil em reta? É, galera, não é tão fácil assim não, cara. Sair arrancando o carro no tempo certo, não queimar a largada, não passar tanta vergonha sendo lento. Tudo bem que tudo é experiência, né? Mas vamos tentar fazer o nosso melhor. E eu tô indo lá buscar, então, o capacete que precisa e sacar o dinheiro lá pra pagar. Que, na verdade, eu não ia, né? Nem ia assistir, nem assisti, na verdade. Mas foi uma oportunidade que um amigo meu conseguiu me incluir na lista aí. Um abraço aí pro meu querido amigo Tio Pizza. Tio Pizza, você é o cara. Ele me ligou, tipo, agora. Saí da oficina, ele me ligou. Vamos lá correr lá, vamos? Eu falei, ah, tá de sacanagem. Ele falou, não, mas é pra você colocar o carro na pista. Eu falei, nossa, vambora, né? Oportunidade única, cara. Única não, né? Mas é oportunidade, porque costuma não ter vaga, né? Isso aí acaba muito rápido. Então eu vou aproveitar e vou correr. Beleza? Então bora pra casa lá. Eu sei que vai ficar um pouquinho curto esse vídeo, mas desculpa mesmo. Aqui ficou corrido. Eu vou gravar pra vocês. Fiquem tranquilos. Vocês vão ver o arrancadão aí de DS3. E como que é lá o Race Valley, né? Acho que vocês nem conhecem, né? Muitos de vocês, por ser de longe, né? Mas o pessoal de perto aqui deve conhecer, mas eu não sei se conhece 100% aí o arrancadão no Race Valley. Eu vou mostrar pra vocês. Fiquem tranquilos. Então, partiu o caso aqui. Já que a gente chega lá no Race Valley, não percam os próximos vídeos, que vai ser emocionante. solta o like e deixa o comentário aí se você quer ver ou não o DS3 na arrancada como ele se sabe.